Olá, boa noite. Vejo os destaques do Redação TV desta quarta-feira, 29 de junho. Marco das terras indígenas. Os reflexos da medida para as comunidades do Estado. Números da Covid em alta. Pela quinta semana consecutiva, o governo do Estado emite avisos para as 21 regiões. No esporte, Grêmio Náutico União vai investir na formação da base e em mais incentivo para atletas olímpicos e paralímpicos. E na Cultura, uma entrevista com Zorávia Betiol, que fala sobre uma mostra de cinema dedicada a artistas plásticos e visuais. Começamos com a vacinação. A partir de amanhã, a Secretaria da Saúde de Porto Alegre vai diminuir para 46 anos a idade de... Aleluia! Estou livre de novo. 8 da noite na TV Brasil. ...tomaram a terceira dose até o dia 1º de março. A imunização acontece no Shopping João Pessoa e em 36 unidades de saúde. Os horários e locais de atendimento podem ser conferidos no site da Prefeitura. E pela quinta semana consecutiva, o Gabinete de Crise emitiu avisos para todas as 21 regiões do Estado no sistema de monitoramento da pandemia do coronavírus. Conforme o governo, a média móvel de casos confirmados no Rio Grande do Sul aumentou mais de 16%, atingindo o índice de 224 casos por 100 mil habitantes. O número de óbitos também aumentou com uma média de 16,9 mortes por dia. Com isso, o Estado ultrapassou a marca de 40 mil óbitos pela Covid-19. Veja agora os números atualizados da pandemia com informações da Secretaria da Saúde. São quase 2.543.000 casos confirmados de Covid no Estado, onde 40.005 pessoas morreram por causa da doença. 31 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas, assim como aproximadamente 4.520 novos casos. Passa de 24.600 o total de pacientes em acompanhamento com o vírus ativo e de 2.478.000 o número de recuperados. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em alta e já ultrapassa os 90%. E a Secretaria Estadual da Saúde investiga seis casos suspeitos de monkeypox, que vinha sendo chamada de varíola dos macacos. Para evitar ataques e estigmas contra esses animais, o Ministério da Saúde decidiu mudar o nome da doença. Até o momento, dois casos foram confirmados no Rio Grande do Sul. O primeiro é de um morador de Porto Alegre e o outro de um residente em Portugal que estava em viagem na capital gaúcha. Eles passaram por atendimento e estão sendo monitorados pelas secretarias do município e do Estado. No Brasil, 21 casos já foram confirmados, enquanto outros 23 estão em investigação. Entre em vigor nesta sexta-feira a nova regra de cálculo do ICMS sobre o óleo diesel. A mudança foi definida em reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária. Com a nova regra, os preços de referência que estavam congelados desde novembro de 2021 no Estado deixam de vigorar e passa a valer o valor médio praticado nos últimos cinco anos. No Rio Grande do Sul, o preço de referência vai cair de R$ 4,84 para R$ 3,90. Com isso, o ICMS cobrado por litro do diesel deve cair de R$ 0,58 para R$ 0,47. Ainda não há uma estimativa quanto à queda no preço do combustível na bomba para os consumidores gaúchos, que atualmente pagam, em média, R$ 7,39 pelo litro do diesel comum. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a doação definitiva do prédio da usina do gasômetro para a Prefeitura de Porto Alegre. Conforme a Prefeitura, restam apenas detalhes burocráticos para que o prédio da Eletrobras esteja escriturado no patrimônio da cidade, dentro das comemorações dos 250 anos de Porto Alegre. A antiga usina termoelétrica do gasômetro foi inaugurada em novembro de 1928 para gerar energia à base de carvão mineral. Em 1974, ela foi desativada e, em 1982, foi cedida para o município que tombou o prédio. Em 1991, passou a funcionar como centro cultural, que em 18 mil metros quadrados de área, abriga auditórios, salas multiuso, anfiteatros, espaços para exposições, cinema e teatro. A usina do gasômetro está fechada desde 2017 para obras de revitalização. Agora, a segurança pública. As obras da Penitenciária Estadual de Charqueadas II começaram nesta terça-feira. O governo do Estado assinou hoje à tarde a ordem para o início da construção, que vai abrigar mais de 1.600 vagas. Uma aldeia no meio da cidade é o que representa o Centro de Referência Indígena Afro de Porto Alegre. Formado por mulheres, é um espaço de acolhimento e resistência, onde se luta pelos direitos e contra a invisibilidade dos indígenas. O Centro de Referência, na verdade, surge de uma demanda, de uma falta de uma política pública para os indígenas que vivem na cidade, nas periferias e também para as mulheres artesãs que deslocam das suas aldeias na região metropolitana e precisam de um espaço de acolhimento. Quando elas vêm ao centro vender os seus artesanatos. Foi aqui que esta venezuelana encontrou apoio e acolhimento na chegada ao Brasil. Acolheu, com teto, comida, alimentação, alimentos, tudo isso, roupa e nos encaminhou. Agora ela está grávida de oito meses, mas só o marido trabalha. Por isso, o filho que está a caminho já ganhou auxílio desta rede de proteção. Estamos recebendo apoio com fraldas, roupinhas de bebê. Neste momento, a gente está com uma campanha do agasalho. Está precisando de doações de roupas, cobertores, alimentos também, porque a gente ainda está em um período pandêmico. E nós temos também as nossas gestantes que também estão precisando de enxovais para os seus bebês que vão nascer. Para abraçar esta causa, entre em contato pelo telefone 51-984-91-3118. Você pode combinar como fazer as doações ou entregar pessoalmente às quartas-feiras. O centro fica na Travessa Comendador Batista, número 26, bairro Cidade Baixa. Você viu, né? A gente acabou antecipando uma matéria especial do Abraça e a Causa sobre esse Centro de Apoio à População Indígena. E agora sim a gente vai conferir a matéria sobre as obras da Penitenciária Estadual de Charqueadas II. Com um investimento de R$ 180 milhões provenientes do programa Avançar, o novo espaço também terá 16 vagas específicas para pessoas com deficiência. Além disso, o Complexo Prisional irá contar com uma área para atividades educacionais e módulo de inclusão e assistência à saúde. Ao todo, o empreendimento vai ocupar um terreno de mais de 23 mil metros quadrados. A expectativa é de que as obras sejam concluídas em torno de um ano. A quinta-feira deve ser ensolarada no Estado. Vamos conferir na previsão do tempo. Música Um dia de sol e poucas nuvens na região metropolitana da capital, no sul e nas fronteiras com Uruguai e Argentina. Nas demais áreas, céu aberto. Em diferentes pontos, geada pela manhã, as temperaturas caem, especialmente na serra. Em Porto Alegre, mínima de 6, máxima alcançando os 17 graus. Variação entre 4 e 16 em Santana do Livramento. No município de São José dos Ausentes, os termômetros sobem de um negativo para 14 graus. Música Agora é a hora do esporte. Começa daqui a pouco uma nova rodada de jogos da Série A da Liga Gaúcha de Futsal, o maior campeonato da modalidade no Brasil. A partir das sete da noite, a ACBF enfrenta o Lagoa Futsal. E às oito e meia da noite, o Passo Fundo encara a SASE, a Sociedade Atlética de Selva. O Lagoa Futsal confirmou todo o favoritismo contra a AMF. 6 a 1 foi o placar final. Com quatro vitórias, o time de Lagoa Vermelha tem 100% de aproveitamento, mas hoje tem um osso duro de roer, a forte ACBF em Carlos Barbosa. No ginásio, Edil Stoll, outra chuva de gols, no duelo entre Horizontina e Alaph, com três tentos para cada lado. O time da casa saiu na frente, esteve duas atrás do mercador, mas ainda foi a tempo de conseguir o empate. Em Seberi, também teve muita bola na rede. No final, trunfo da FUX sobre o Cerca, por 4 a 3. Já o Passo Fundo aplicou 4 a 1 no Guarani de Espumoso no fim de semana e volta à quadra hoje à noite no ginásio do SASE, a Sociedade Atlética de Selva. Os jogos Aji SASE, Seritaqui Uruguaianense, Viamão ACBF e Asoeva Guarani de Frederico Westphalen vão ser disputados em novas datas. E a terceira etapa do Super Tênis RS, disputada em Caxias do Sul, movimentou atletas de todo o estado. Alguns dos melhores tenistas gaúchos participaram da competição. A próxima etapa do torneio já está marcada para agosto em Pelotas. Em jogo válido pela final da categoria primeira classe da terceira etapa do Super Tênis RS, o atleta Henri Luz, do Avenida Tênis Clube de Santa Maria, derrotou Thiago Guglieri, do Clube do Comércio de Porto Alegre, por 2 a 1, parciais de 6 a 3, 06 e 10 a 6. A final da categoria primeira classe fechou a terceira etapa do Super Tênis RS na última segunda-feira em Caxias do Sul. Promovida pela Associação Leopoldense de Esporte e Cultura, a etapa reuniu alguns dos melhores tenistas gaúchos de diversas categorias nas quadras do Recreio da Juventude e do Recreio Cruzeiro. O mau tempo do fim de semana reduziu de 16 para 7 o número de quadras disponíveis, suspendendo as disputas por duplas e a repescagem das categorias Infanto-Juvenis. A próxima etapa do Super Tênis RS está marcada para pelotas entre 19 e 21 de agosto. As inscrições já estão abertas no site fgtênis.com.br da Federação Gaúcha de Tênis. Uma boa notícia para os esportistas. Pelo menos 10 modalidades olímpicas ou paralímpicas e ainda o investimento na formação de base dos atletas. O Grêmio Náutico União apresentou nesta quarta-feira os projetos para a busca de investidores através das leis de incentivo ao esporte. Ela já chegou marcando seu lugar na história. Na estreia em Paralimpíadas em Tóquio, foram três ouros, uma prata e um bronze. Agora no Mundial em Portugal, Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União em todos os estilos da natação paralímpica, repetiu os bons resultados. Uma medalha atrás da outra, no peito, seis ouros e uma prata. Vitórias que significam muito mais do que a superação no esporte. Eu tive a noção do que significa uma medalha quando eu voltei para casa. Eu vi o quanto que chegou na casa das pessoas, o quanto que as pessoas se interessaram por aquilo e o quanto que muita gente me procurou dizendo que eu estava motivado por aquilo. Não só para uma prática esportiva, mas também na sua vida em geral. Quantas crianças não olharam e disseram, nossa, ficaram impressionadas e quiseram também chegar mais alto naquilo que elas sonhavam. Sempre digo a todo mundo que o esporte deu muito mais para mim do que eu dei para o esporte. Então isso mudou a minha vida. Mas se todo brasileiro vibra com as medalhas da Carol, da Mônica Santos na esgrima, da promessa do Davaz no judô, do Luiz Perdigão na natação e tantos outros atletas, tudo isso tem investimento, que não é só do talento. O esporte de alto rendimento não é barato. Ele é um esporte que você precisa de uma dedicação exclusiva a ele. Daí vem a importância das pessoas que acreditam no esporte, no programa modificador de toda uma vida, de toda uma realidade, investir nisso e juntos crescer. Tanto as marcas que apoiam e acreditam naqueles valores, como também o atleta poder se dedicar 100% a essa prática e ter o seu melhor desempenho. O Grêmio Náutico União chamou hoje autoridades e empresários para conhecerem os projetos do clube para os esportes olímpico e paralímpico e todo o investimento em formação de base. São patrocínios que podem ser feitos através das leis federal e estadual de incentivo ao esporte, com a renúncia do imposto que já é devido. Infelizmente, nas últimas Olimpíadas, a gente tem sido assediado, no período que antecede aos jogos, às competições, pelos clubes mais fortes do centro-sul do Brasil. Minas, São Paulo e Rio, eles têm um potencial econômico maior, mais diferenciado. E eles acabam, às vezes, nos levando, esses atletas que a gente formou, e na hora, então, de ir para a vitrina, a gente não consegue. Apesar de ter tido atletas de renome, como a Dayane de Santos, que foi a nossa primeira campeã mundial, a gente quer manter. E o projeto de hoje, por que ele é importante? A gente quer colocar para o meio empresarial gaúcho, da importância da gente formar e manter esses talentos aqui no Sul e competindo pelo Sul. Porque esses talentos, eles permanecendo, eles servem de inspiração para as gerações futuras e para as escolas. E a partir de amanhã, o público pode conferir uma amostra de cinema dedicada à trajetória de vida de artistas como Glauco Rodrigues, Chico Stockinger, Brito Velho e Zorávia Betiol. São diversos filmes que abordam a arte de pintores, escultores, fotógrafos, gravadores e desenhistas gaúchos e vão estar em exibição na Cinemateca Paula Morim, da Casa de Cultura Mário Quintana. A amostra audiovisual, artistas visuais na tela, é uma iniciativa do Instituto Zorávia Betiol. Quem nos conta mais detalhes dessa atividade é a artista Zorávia Betiol, que está aqui no estúdio conosco. Que alegria poder recebê-la aqui, Zorávia, é sempre uma alegria muito grande. E conta para a gente, então, o que o pessoal vai conferir nessa amostra aí, bem-vinda. Bom, a alegria é enorme estar aqui na TVE, que é uma das TVs do meu coração. E você é uma das artistas do nosso coração aqui da TVE da Infelicultura. Pois é. Fernanda, o Instituto Zorávia Betiol ia fazer essa amostra, artistas visuais na tela, com a curadoria do nosso queridíssimo Gilberto Perim, ia ser em abril de 2000. Então, como houve a pandemia, nós estamos fazendo somente agora, com muita alegria, com muito prazer, porque em São Paulo e o Rio tem muitas curtas e médias e longas metragens de artistas. E aqui nós não temos. Então, a gente viu que é uma necessidade que o grande público e as crianças, os jovens, tenham contato com essa produção de artes visuais, artes plásticas. E, então, nós vamos ter cinco sessões, mas não esgoto o tema, acho que o ano que vem fazemos outra, felizmente há mais artistas. E vai ser na sala Eduardo Rich, e amanhã, então, vai ter a Pequena Alma, Terna Flutuante, do André Constantin, o cineasta. Então, eu vou dizer o nome do filme e do... A gente está acompanhando imagens também, o pessoal está acompanhando imagens do Longo, então, que vai abrir amanhã às sete da noite. Às sete da noite, então, a Nora, minha filha, a Nora Prado, vai fazer a apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o Instituto. Depois, nós temos, então, o... Não, eu estou dizendo errado, amanhã vai ter... É bom que a gente está ao vivo e aí a gente já corrige. É isso mesmo. E, de qualquer forma, é garantido que amanhã vai ser abertura, né? E é na Casa de Cultura. Isso aí. Então, vai ser o dia 30, vai ser Alienados da Marta Biavaski, e o Glauco do Brasil, do Zé Cabrito. Adoro, maravilhoso. É, maravilhoso. Adoro esse filme. É, maravilhoso o filme. Depois, dia 1º, do Grupo de Bagé, que fez também do Zé Cabrito, e vai ter também uma participação do Zé Cabrito. Diretor do IECINE, né? Nosso parceirão aqui também. Está sempre aqui no ULAT-TV. É, maravilhoso. Ele vai falar, então, o Grupo de Bagé, quem fez parte? Danube Gonçalves, Grênio Benquete, Glauco Rodrigues e Carlos Schlier. Depois, dia 2 de julho, sábado, é sobre o Sioma Breitman, o papel da fotografia da Ineida Serrano e da Karine Emerick. É, e o Luiz Carlos Felizardo, um fotógrafo em estrada, do próprio Gilberto Perinho e Emerson Sousa. E depois, As Margens, de Boca Mioto, e Pequena Alma, Alma Terna Flutuante, de André Constantin, que fala do escultor João Besbate, que foi aluno meu e do Vasco em desenho, depois estudou com o Vasco e está fazendo uma carreira maravilhosa. Essas costuras. É verdade. Depois, Domingo, Brito Velho, Pintor das Cores Impulsíveis, do Gilberto Perinho e Emerson Sousa. E nós temos o Danúbio, do Henrique de Freitas Lima, que é o Danúbio Gonçalves, também o gravador e pintor, bem importante aqui, ligado à telelivre também. E nós vamos ter... Ah, isso eu fiz questão que a gente tenha dia 5 às 10 da manhã para as escolas municipais. Então, vai ter a Pequena Alma Terna Flutuante, Sioma, o papel da fotografia, Brito Velho, pintor das Coisas Impulsíveis, e vai ter a participação do João Besbate e a minha com os jovens. Sempre eu penso assim, que é importante o público adulto, mas criança e adolescente é fundamental que participe da área cultural. Já podem se interessar também, conhecer, sair vários artistas, historiadores, historiadoras da arte de lá. E, no mínimo, apreciadoras. Exatamente. Isso que é importante. E depois, no dia 5, que é o último dia, vai ser Alienados, e sempre às 19 horas, da Marta Bevaski, e o filme Zorávia, do Henrique de Freitas Lima, e ele estará participando. Penúltimo dia é esse. E dia 6 é o Chico Stockinger, de Frederico Medina. E a gente está conferindo imagens também do filme sobre a senhora, né? Então, também é uma chance de conhecer também a sua trajetória, como de tantos artistas, né? A gente, às vezes, conhece o trabalho, mas não sabe como é a trajetória desses artistas. E sempre, num filme, ou numa entrevista longa, se fica sabendo muitas coisas que comumente não se saberia, não é? É, isso é maravilhoso. E tem ainda, me perguntaram, olha, o ano que vem, por exemplo, teria do Gustavo Nacli, teria também da Arminda Lopes. Então, tem ainda material para um outro festival, mas o ano que vem. Que bom a gente ter tantos artistas assim, né? Para poder fazer jus. A senhora falava que há mais produção ali no Eixo Rio-São Paulo, falou sobre artistas dessa localidade. Então, a mostra também é um incentivo para a gente ter mais produções, né? Claro, sim, sim, que continue, né? E cada vez, tem artistas jovens, artistas muito jovens e com carreira muito promissora, é bom que eles tenham também esse espaço, né? E os recursos de ingressos que forem cobrados lá também vão ajudar no processo, no projeto de restauração da antiga Casa dos Leões, que vai ser a sede do Instituto Zorávia Betiol, né? Isso aí. Como é que está essa mobilização aí que é tão importante para fazer a sede ficar restaurada e linda? Sim. Então, Fernanda, os arquitetos estão terminando o projeto arquitetônico, o projeto hidráulico, elétrico, também tem um pequeno pátio, também vai ter esse projeto do pátio, como é que se diz? Que vai ter flores, vai ter... O paisagismo. O paisagismo. Paisagismo. Então, isso está sendo feito e aí nós temos que ter patrocínio para fazer a parte da casa. O restauro é uma coisa. Depois, outra parte importante que precisará é o mobiliário adaptado para a apresentação da minha obra, a apresentação da arte visual, das artes visuais, né? E também para que o público possa fluir e aproveitar. Não é que é muito importante e vai ficar a Casa dos Leões no corredor cultural que começa na usina do gasômetro, o Museu do Trabalho, Mário Quintana, Mar de Santander Cultural, Memorial. Quer dizer, então é uma parte... Aquele caminho maravilhoso, né? Que a gente vai fazendo aí pelo Centro Histórico. É verdade. E que bacana que esse projeto, então, está indo, né? Está andando e a gente... Tem que acontecer. É bom, né? Zorávia, a gente reforçar para o pessoal que qualquer pessoa pode apoiar, então, e ajudar também. Tem um e-mail, né? Para entrar em contato com o Instituto. É Instituto Zorávia Betchol, com dois T's, né? Arroba gmail.com. Dá para entrar em contato, se quiser apoiar, né? Essa causa que é tão importante. E também precisamos de associados. É, porque sempre as despesas são grandes, mesmo que nós não estejamos de momento na minha casa, mas tem despesas, mesmo assim, né? Do imóvel, né? Sim. Então, a gente reforça, né? Que além de ver, poder assistir esses 11 filmes que vão estar à disposição do público, né? Até o dia 6 de julho, né? Isso. Sempre às 7 da noite, exceto para as escolas, né? Que é mais, é matutino aí. Então, o pessoal pode ir lá, confere esses filmes maravilhosos, conhece mais da nossa história aqui, dos nossos artistas. Isso, é. E também ajuda nessa causa super importante, né? Contribui para algo que vai ser de todos nós, né? Que é ter uma sede no Instituto tão maravilhoso assim, né? É importante que se tenha cada vez mais espaços culturais para serem vividos, para serem fruídos, e que a cultura desenvolve o sentido crítico da pessoa, dá muito prazer, torna a pessoa mais corajosa. Então, tem muita coisa maravilhosa que a cultura e a arte podem fazer. Olha aí, um pouquinho da pedagogia de Zorávia Betiol aqui hoje no Redação TV. Coisa boa a gente ter recebido você aqui, Zorávia. Sempre bem-vinda aqui. As portas da TV da FM Cultura estão sempre abertas para você. O microfone sempre aberto. Muito obrigada. E eu agradeço muito todo esse carinho e essa oportunidade. É como diz o pessoal lá de Pelotas, né? Merece. Então, é isso, Zorávia. Muito obrigada mesmo. A gente reforça o convite para todo mundo conferir a amostra. E esperamos te ter aqui de novo em breve. Obrigadão, viu? Uma boa noite. Eu que agradeço. E para quem gosta de um bom filme, a dica é o Festival Varilux de Cinema Francês, que está acontecendo em todo o Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, são três cidades participantes. Esta é a 13ª edição do evento, que acontece até o dia 6 de julho. Aqui no estado, além de Porto Alegre, as cidades de Pelotas e Caxias do Sul recebem o festival. A programação inclui 17 obras recentes da filmografia francesa de diferentes gêneros, como comédia, romance, drama e suspense. Esta edição também traz o clássico Papai Noel é um picareta, além de prestar uma homenagem aos 400 anos de mulher. Eu sou de comédia que explora a mim mesmo. O tipo de comédia não existe. E bem, avante-lo. Os horários das sessões e as salas de cinema participantes podem ser conferidas no site do festival. Artistas da cena independente gaúcha, a Paola Kirsch, Pedro Borghetti, Emily Borghetti e Rafa Costa, se reúnem para levar ao palco o projeto Isso Não É Um Grupo. A proposta é de realizar uma experiência coletiva, uma mistura de dança, música, atuação, performance e muita interação com o público. A apresentação acontece amanhã, às 8 da noite, no Centro Histórico Cultural Santa Casa e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Simpla. E é com a Paola Kirsch que a gente encerra o Redação TV de hoje. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite, se vacine e se cuide. As ideias e achalera, achi, 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 achi. Portas inocentes Portas inocentes Peraí, vou comer um pão com mel Vem, 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 vem comer um pão com mel Mel, 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 mel Mel, 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 mel